E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à terceira aula do livro Mindset, de Carol Dweck. Na aula passada, falamos sobre o processo de aprendizagem, o poder dos rótulos e como o mindset pode ser visto no mundo dos esportes. Na aula de hoje, vamos falar como as diferenças entre os mindsets impactam nos negócios, suas lideranças e nos relacionamentos pessoais. Muitas empresas possuem uma obsessão pelo talento natural de seus colaboradores. Isso pode ser visto na forma como os processos seletivos são conduzidos, muitas vezes focados em características tidas como fixas, mas se esquecendo de avaliar a capacidade que a pessoa tem de evoluir dentro da companhia. É preciso entender que empresas também têm um mindset incorporado à sua cultura. composto pela forma de pensar de seus fundadores e líderes. E não ter cultura nenhuma, em geral, faz com que a empresa desenvolva um mindset fixo. A mentalidade desenvolvida por uma organização influencia a forma dos líderes pensarem, que em culturas mal estabelecidas, preferem uma equipe de liderados que não pensa, buscando bagiladores ao invés de pessoas que pensem sozinhas e possuem cabeça de dono. Esse comportamento de chefe faz com que uns culpem os outros pelos erros, focando em desculpas e criando um ambiente de desconfiança, onde todos estão preocupados em proteger a própria imagem. Além disso, esses péssimos líderes se ocupam em perseguir críticos e rivais, pois o seu ego individual está acima dos interesses coletivos. Depois de contaminar a liderança, esse comportamento tóxico chega aos liderados, que ao observarem o perfil egoísta dos líderes, começam a adotar uma postura sem transparência, onde todos preferem mentir do que aprender coisas novas. Influenciados pelos maus exemplos, reproduzem o comportamento egoísta, guardando suas opiniões para si, pois o medo de ser perseguido por discordar é maior que a vontade de ver a empresa crescer. Isso ocorre porque quando um líder pune ou constrange quem pensa de forma crítica, essa pessoa continua pensando assim, mas deixa de expressar suas opiniões. Os grandes e verdadeiros líderes empresariais geralmente não queriam ser líderes, mas sim resolver problemas e contribuir de alguma forma com o mundo. No entanto, a sociedade possui uma visão distorcida dessas pessoas, criando estereótipos que não refletem a realidade. Vamos analisar as seis características dos verdadeiros líderes com base no que aprendemos até aqui sobre a mentalidade do crescimento. Primeira, não tentam provar que são melhores do que os demais. Por não estarem focados no próprio umbigo, não ficam tentando competir com seus liderados. Pelo contrário, buscam sempre pessoas melhores que elas, para que os resultados globais apareçam. Pessoas inseguras nunca conseguem montar times de alta performance, pois se sentem extremamente mal ao lado de gente competente. Segunda, não pegam o crédito pelas suas realizações. Líderes de mindset de crescimento geralmente são discretos e não gostam de holofotes. Quando as coisas vão mal, eles assumem a responsabilidade pelo resultado. E quando vão bem, dão todo o crédito à equipe. Essa atitude aumenta mais ainda a confiança e a admiração que o time tem por eles. Terceira, não prejudicam os outros. A insegurança do mindset fixo faz com que muitos líderes queiram prejudicar seus liderados, pois é uma forma de afirmar a sua superioridade. Já que não evoluem por não acreditarem nessa possibilidade, acabam rebaixando quem está ao seu lado, pois é a única forma de estarem por cima. Quarta, sempre tentam melhorar. O fato de terem grandes responsabilidades na carreira não os impede de sempre aprenderem coisas novas, pois quem não se atualiza fica para trás, independente de sua posição na sociedade. Empresas com cultura de crescimento não protegem líderes com mindset fixo, por mais que tenham contribuído no passado. Quinta, focam no mindset de seus liderados, não no currículo. Eles sabem o que importa. Muitos não estudaram em faculdades de prestígio, nem possuem um histórico escolar invejável, mas melhoram a cada dia e sabem o valor do esforço. Sexta, possuem mindset de crescimento. Percebeu o padrão? Todas as características dos líderes de sucesso têm tudo a ver com a mentalidade de crescimento. A cultura da empresa molda o comportamento dos líderes, que influencia os liderados e define o sucesso ou fracasso de um negócio. Empresas com cultura forte acreditam no crescimento, e essa atitude gera confiança e inovação. A autora também dedica uma parte do livro para falar dos relacionamentos conjugais e como eles são afetados pela forma de pensar. Cada pessoa possui um mindset, e a relação entre dois indivíduos pode adquirir uma mentalidade também. Vamos analisar quatro mitos sobre os relacionamentos, frutos de pensamentos fixos. Primeiro, se preciso me esforçar, então tem algo errado. Muitos acreditam que tudo precisa ser mágico numa relação. Palavras como química, amor à primeira vista ou alma gêmea demonstram um mindset fixo. Mas a realidade é que todo relacionamento, independente da afinidade inicial, precisa ser construído. Há duras penas, todos os dias. Casais com mindset de crescimento continuam se esforçando para fazer a relação dar certo. Segundo, meu cônjuge deveria ler a minha mente. Por acreditar que foram feitos um para o outro, cônjuges com esse pensamento esperam que o outro leia seus pensamentos. Na verdade, essa é uma desculpa de quem não quer se esforçar e se comunicar de forma madura. Terceiro, um casal nunca deveria discordar. Esses pensamentos só eliminam a comunicação e afundam mais ainda o relacionamento. As pessoas são diferentes e não há nenhum problema nisso. Quarto, problemas indicam falta de caráter. Da mesma forma que realizações requerem esforço, não existem relacionamentos sem conflitos e problemas. Muitos desistem de seus companheiros para se livrar do fardo de terem que se esforçar, pois acham que tudo deveria acontecer num passe de mágica. É só uma desculpa para quem não quer lutar pelo relacionamento e, principalmente, mudar. O mindset de crescimento nos ensina que não só as pessoas, mas também os relacionamentos não nascem prontos, podendo ser aperfeiçoados. Não só os relacionamentos conjugais, mas também as amizades sofrem influência direta de nossas mentalidades. Fica fácil identificar o mindset de um amigo em duas situações. Quando você compartilha uma má notícia a seu respeito, uma pessoa de mindset fixo reage aparentemente lamentando, mas, no fundo, sente alegria, pois seus problemas fazem com que ele pareça estar por cima. Um amigo de mindset de crescimento não só lamenta de verdade, como faz de tudo para te ajudar a enfrentar o problema. O segundo caso é quando algo muito bom acontece com você. Nessas horas, os amigos de mindset fixo fingem ficar felizes, mas, no fim das contas, se sentem extremamente frustrados, pois o sucesso dos outros aumenta mais ainda a sua insegurança. Se as coisas continuarem indo bem para você, eles acabam se afastando, pois não conseguem suportar coisas boas acontecendo com os outros, enquanto suas vidas permanecem. Nas dificuldades, vemos quem é amigo de verdade, mas o verdadeiro teste vem quando acontecem coisas boas na nossa vida. É nessas horas que sabemos quem nos deseja realmente o melhor e se alegra com nossas realizações. Hoje, aprendemos sobre como as diferenças entre os mindsets impactam nos negócios, suas lideranças e nos relacionamentos pessoais. Na aula 4, aprenderemos sobre o impacto da mentoria na mudança de mindset. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Música 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 Música